Olá gente, acompanhe o nosso segundo episódio da entrevista com o Tucano de Goiânia. Bem-vindos de volta. Você pode ver que estou com o boné do Ciro na planta, me sentindo meio nostálgico. Principalmente porque estamos falando do Tucano, que fez parte da história de Goiânia e de nossas vidas. Acompanhe mais esta edição, clique em curtir, assine nosso canal e aperte no sininho para receber notificações dos próximos vídeos que postarmos. O que veio primeiro? Veio a televisão ou veio o Tucano, o nightclub? Me explica como é que é essa história. Qual foi o próximo passo da sua vida? Na verdade, o bar Tucano e a televisão vieram ao mesmo tempo, porque o bar ficava, o bar veio primeiro, mas assim, três, quatro meses antes. O bar ficava ao lado da TV Goiá. E a TV Goiá tinha um pessoal que apresentava o Goiânia Urgente, que era então um programa extremamente polêmico, muito assistido, enfim. E esse pessoal era todo amigo meu, o Leleco, era o Afonso Lopes, o Mazinho, que era o diretor-geral, enfim. Essas pessoas, quando terminavam de apresentar os programas, desciam para o barzinho. Nós fizemos amizade e eles acabaram, na época, me convidando para participar do Goiânia Urgente. Eu participei do Goiânia Urgente, como entrevistador do Pado, eu me lembro muito bem. Na outra semana, eu estava apresentando um programa próprio. Dali para frente, eu fiquei quase 20 anos na TV, pulando de emissoria. Pulando, não, passava dois, três anos numa. Depois da outra, que eu fiquei mais tempo, foi a TV Brasil Central, onde eu apresentei lá quase 10 anos um programa de televisão, que era também sobre turismo. E eu viajei o Brasil inteiro com esse programa, porque eu ia naqueles eventos da Bave, Associação Brasileira de Agentes de Viagem, seu pai ia também, André. E lá eu fazia a cobertura da Bave e entrava em contato com as várias cidades turísticas do país e ia fazer matéria nessas cidades para o público de Goiânia. Eu conheci mais de 100 cidades turísticas brasileiras com televisão. Você me contou que você trabalhou um pouco com o Taquinho. Como que foi essa participação dele no seu programa? Não, o Taquinho é um grande amigo, um grande amigo e um talento para a direção que eu nunca vi nenhuma outra pessoa em Goiânia e nem eu trabalhei com ninguém que seja tão talentoso na direção quanto o Taquinho. Na verdade, o Taquinho tinha a produtora dele, eu ia muito nessa produtora. E em algumas dessas viagens que eu falei, como as secretarias de turismo dessas cidades mandavam três, quatro passagens para mim, e a equipe minha era de dois, três pessoas comigo, eu sempre convidava o Taquinho para ir. Como era tudo pago, hotel, enfim. Ele ia, era geralmente um final de semana, a gente viajava na quinta ou na sexta, ficava sexta-noite, sábado, domingo, voltava na segunda, e ele ia com a gente sob o pretexto de dirigir, né? Na verdade, ele fazia algumas direções de cenas ou de reportagens, mas ele ia mesmo, era para farra, para viajar com a gente, nos divertir. Foi uma época muito bacana. Eu não ganhava nada, porque eu não cobrava das prefeituras. Mas eu me diverti muito, eu diverti muito, viajei o Brasil inteiro. Do Rio Grande do Sul, ao Amazonas, eu fui praticamente em todas as cidades turísticas, do litoral e do interior. Tocano, uma coisa interessante que eu te conheço há muito tempo, né? A gente, desde 84, quando eu fui seu aluno, depois me aproximei de novo em 87, quando foi no Tucano's Bar. Sim. E eu sempre acompanhei a sua trajetória, os seus passos, ele sempre se encontrou por aqui ou por ali, e você falou exatamente o que eu imagino da sua vida. A sua vida sempre foi envolvida na alegria do que você está fazendo. Tudo o que você fez, tudo o que você fez, os seus programas de televisão, os seus bares, como professor, como tudo, se não tinha alegria, não estava tucano lá. Exatamente. Como é que essa história de... Porque tem gente que não sabe explicar muito bem, no meu caso, como músico. Eu não sou aquele cara que se diverte tanto cantando. Eu, apaixonado, eu faço é viajar quando eu estou cantando. Não é uma coisa assim, eu estou me divertindo, estou feliz ali, estou feliz porque eu estou viajando, né? Como é que é isso? Como é que é essa alegria que você leva para dentro das suas... O Aristóteles, tem lá o trio de filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, na sequência. O Aristóteles tem uma frase lapidária, aliás, várias frases, mas essa é lapidária, que ele fala, faça o que você ama e nunca mais tenha que trabalhar. Eu amo dar aula, eu amo tocar, eu amo estar envolvido em produções, em público. A televisão é um tipo de aula porque você está falando para um público, né? A aula é também porque você está falando, transmitindo alguma coisa. E eu me sinto muito bem falando com pessoas, podendo transmitir alguma coisa, né? Tanto na aula quanto na televisão, o próprio bar era isso, né? A TV também. Eu não sei realmente, você fala que as pessoas não sabem explicar, eu não sei muito bem explicar isso, mas eu ficava assim, qualquer coisa que me desse essa realização pessoal, eu entrava de cabeça. Me dei mal muitas vezes, me dei mal mesmo, muitas vezes. Mas, se eu somar tudo, eu não tiraria nada do que eu fiz na minha vida. Eu quebrei financeiramente, Henrique, duas vezes. De quebrar assim, de ficar sem carro para andar, né? Mas eu continuei nessa trajetória de escola, de muita gente, enfim. E hoje eu me sinto realizado por tudo que eu fiz, né? Graças a Deus eu tenho uma situação econômica equilibrada, espero permanecer o resto da minha vida assim, eu ainda tenho mais uns 15, 20 anos pela frente, produtivo, né? E fazendo exatamente isso aí, que eu gosto. Se não for para fazer algo que eu gosto, eu prefiro ficar em casa vendo Netflix. Outra coisa, essa parte empresarial, eu também estava aqui pensando hoje, né? Antes de me preparar para entrar aqui nessa conversa, sobre como que era essa história, essa vida sua, né? Foi uma hora empresarial que você teve a Tucanos, teve o Tucanos, o Bach, mas depois veio essa escola. Primeiro foi uma sacada, né? Assim, fenomenal levar uma escola para um lugar paradisíaco, legal, diferente, como ninguém tinha pensado ainda, que foi dentro do Jaó. Só que ali parece que foi um empreendimento que pedia um pouco mais de seriedade, né? Porque primeiro que você mexia com crianças também, né? Tudo isso envolve um cuidado que é muito maior, né? Então, como é que foi essa transformação do Tucano, que era totalmente desprovido, às vezes, de critério na hora de lidar com os alunos e com o público, e passou a lidar com crianças e pais? Desprovido de critério, talvez não seja a melhor palavra. É desprovido de, vou dizer, de uma seriedade que todo professor deveria ter, que eu não era de forma nenhuma, né? Minha aula era sempre alegre, enfim. Que é um tipo de seriedade também. Na verdade, minha vida mudou aos 38 para 39 anos, quando eu conheci a Camila, com a qual estou casado até hoje. É lógico que toda essa vida minha de shows, de reportagens, de bar, de boate, envolvia mulheres. Claro, né? Enfim, como namorada, como... O Adriano está falando que não, mas é, mas tinha sim. Quando eu me casei com a Camila... Eu não sei sobre isso, porque eu não sei de nada disso. Não, de nenhum de vocês dois. Eu lembro que eu era bem danado. Mas vocês, eu sei que eram certos, foram muito sérios, eu sei disso. Mas, quando eu casei com a Camila, eu sosseguei um pouco. Além disso, eu tinha ao meu lado o Berocan, que é uma pessoa muito séria. Uma pessoa... Eu aprendi a administrar com o Berocan. Então, ele administrava, administra muito bem o Clube Jaó, que não é fácil, né? E eu aprendi com ele. Então, ali eu fui me adaptando e o colégio foi crescendo, crescendo, crescendo. Na verdade, eu nunca fui bom administrador, nunca fui. Mas, com a escola, estava fazendo o que eu amava. Apareceram os sistemas de administração e isso ajuda demais. Então, tudo era pelo computador. Eu tinha um computador que era ligado comigo, com o meu diretor financeiro e com o Berocan. Antes, o Bajara. O Bajara saiu, ficou o Berocan. E ali o colégio começou a crescer. Posteriormente, eu acabei... Depois de... Mas aí já haviam passado 18 anos, eu comprei uma parte. E um ano depois, eu acabei vendendo o colégio. Não a estrutura, mas o sistema de ensino para um grande grupo empresarial de São Paulo, que é a Somos Educação. Hoje, foi incorporada pela SEB. Enfim, mas eu aprendi, Henrique, a administrar minhas coisas, minha vida, levando balada na cabeça. A Tucanos, ela me deixou, me deu prejuízo. O Tucanos Bar, no final, lotado. Ele não tinha... Acho que segunda, terça e quarta, ele não lotava. Mas os outros... Nunca vi um bar que não desse prejuízo para o dono dele. Nunca vi um bar que não desse. Não, esse não foi exceção. Esse não foi exceção. Mas o colégio é uma coisa mais séria, como você mesmo falou. Você está lidando com vida de pessoas, com formação de pessoas. E ali... Mas a Camila, eu sosseguei, fiquei em casa, me tornei caseiro. Não saía mais para balada nem nada. Também já estava com 40 na época. E eu acabei mudando um pouco em relação aos negócios, o que foi muito bom para mim, porque já estava na hora. Afinal, eu já fiz tudo errado que eu tinha que fazer até aos 38. E depois foi melhor, foi bom. Legal. Você trabalhou no ramo... Isso deve ter sido o quê? Uns oito, dez anos da sua vida. No ramo de música, de produção de eventos. Eu já tive uma certa experiência aqui em Atlanta, em produção de eventos, e com a minha família lá no Jaó, e meu irmão também. Então, eu tinha alguma experiência. Mas eu vi que você e o Jaó trabalharam tão bem, principalmente na época que o André estava com você ali. Me conta um pouco como que era essa parceria entre vocês dois. Bom, é... E o Clube Jaó, claro. Sim, a televisão, ela me levou para esse ramo de shows, porque, como eu viajava muito, eu fazia muitas reportagens fora, eu fui conhecendo pessoas, conhecendo artistas, e comecei a trazê-los. Eu fui muito amigo do Belchior. Eu levei o Belchior para Goiânia três vezes, na época que ele ainda se apresentava. com o Belchior, por amizade, eu fiz três apresentações dele, eu gostei. Também era muito fácil vender o Belchior, e o Belchior não cobrava cachê. O que dava na bilheteria, eu pegava X% e ele ficava com o resto. Se não desse nada, também não tinha crise. Nunca não deu nada. Sempre os shows foram lotados, porque era o Belchior, no auge do Belchior. E eu continuei com isso, e foi quando eu inventei o Axé Goiânia, que depois ele ia se transformar em Carnar Goiânia, com outras pessoas, que foi a explosão do Axé Music no Brasil. Começou com Daniela Mércule, lá atrás, o canto da cidade e tal, e veio, foi uma época muito boa. E aí eu casei o Axé com o Carnaval, que eu já fazia transmissão. No Carnaval, eu me associei ao Jaó, durante três, quatro anos. Foi lá onde eu trabalhei com o André, seu irmão, durante um ou dois anos, e foi, talvez, Adriano, o canto do cisne no Carnaval de Salão de Goiânia. Depois daquele Jaó, que nós chegamos a ter dois salões lotados, era o salão de baixo com marchinhas de Carnaval, com a banda normal, Mamãe Eu Quero, aquela coisa, e o Aramacal em cima com o Axé Music. Então, mais de oito mil pessoas num sábado, domingo, de Carnaval, Camarote, enfim. Depois disso, nunca mais o Carnaval de Goiânia teve destaque, teve alguma coisa que prestasse. O Jó que acabou falindo, quebrou. O Carnaval do Jaó hoje se resume às matinezes, porque também as pessoas já não querem mais. O Carnaval é uma coisa que já virou a fita. Eu acho que muitas coisas são assim, né? Talvez um dia volte, não sei se voltar com certeza. Acho que o Carnaval nunca foi uma tradição de Goiânia. Mas notavam os cursos. Mas aquilo que vocês faziam é porque vocês tinham uma certa mística em torno de vocês também, que contagiava as pessoas. É que nem... Quando você falava que ia fazer o show do Apagador, os seus alunos brilhavam o olho para assistir aquilo. E isso existia. Então, criou-se uma mística ali. E como naquela época ainda não tinha tanta opção para você o que fazer, então o Carnaval acabava sendo o quê? Vamos ficar aqui e tal. Mas hoje em dia, Carnaval em Goiânia é nada. É mais eventos religiosos, né? São mais eventos religiosos. A galera vai para Aruanã e passou. O Congresso Espírita, o maior Congresso Espírita que é realizado em Goiânia e outras religiões também é durante o Carnaval. É. Eu, quando eu saí do Brasil, já estava começando o Carnaval sair de Goiânia e ir para o interior. Então, você tinha gente que ia... Ah, vamos passar o Carnaval em tal lugar. Não, mas tem o Carnaval aqui do lado, no Jaó, seja no Jockey, no Country Club, mas o povo começou a ter esse êxodo no Carnaval. Gurupi, Borangatu, né? Isso. Isso é muito bom. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações a cada vídeo que gostarmos. E aí . . .